A nossa bandeira, ela tem uma particularidade muito interessante. Muitos sabem e muitos não sabem, mas as estrelas estão invertidas na nossa bandeira. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos falar então sobre esse tema, é apaixonante. Mas eu quero dizer uma coisa, que eu não quero falar do ponto de vista histórico, no sentido de fatos já tão conhecidos. Nós estamos num momento onde houve muitas informações novas. Nós temos aí o salto quântico e isso nos faz enxergar a vida sob novos pontos de vista. Então eu quero introduzir com vocês uma nova forma de olhar as coisas e é isso que está ensinando, na minha opinião, as estrelas invertidas da nossa bandeira. Por exemplo, o que é uma bandeira? Ela é um símbolo de um povo, da alma, da identidade. E essa bandeira, nossa bandeira, ela tem estampada a mais completa imagem celeste já imaginada para uma bandeira nacional. Então já é uma coisa bastante diferente. Depois, nós temos no nosso hino a presença do sol, da natureza e do cruzeiro do sul. E uma coisa interessante no nosso hino, por exemplo, que ele está em ordem inversa, indireta, quer dizer, também exige uma reflexão para a compreensão perfeita das suas frases. Por exemplo, no hino está assim, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce, se em formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Então, agora vamos ver como seria em ordem direta. Brasil, quando em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança desce a nossa terra. Então, o cruzeiro do sul, que é uma cruz de estrelas, é uma perfeita cruz de estrelas no céu do hemisfério sul. Não tem a visão do hemisfério norte, não é visto o cruzeiro do sul no céu do hemisfério norte. Então, é uma particularidade nossa. E esse cruzeiro do sul, ele tem uma função interessante, ele aponta com os seus braços, tanto o norte-sul como o leste-oeste. É como se ele unisse todas as regiões da terra, através dos seus braços, pelo centro da cruz. E o eixo mais comprido, ele, você tem que imaginar, quatro vezes e meia do eixo mais comprido, ele está apontando a estrela sigma do octante, que representa o Distrito Federal na nossa bandeira, que é realmente a estrela que está guia do sul, né? Mas ela, praticamente, ela não é visível. Então, através do cruzeiro do sul, é que nós temos a visão do polo sul fazendo essa, calculando essa distância de quatro vezes e meia a distância do braço mais comprido da cruz. Olha só. Então, você viu que o cruzeiro do sul está na bandeira do Brasil, no hino nacional, quase todos os nossos símbolos, ele está presente. E o hino da bandeira, ele tem uma letra muito linda, quando diz assim, salve lindo pendão da esperança, salve símbolo Augusto da paz. Então, a bandeira está ligada a essa sensação de paz, que é uma das marcas do nosso povo. Nós sempre gostamos e procuramos que a paz existisse em nossa terra. Então, o céu faz uma parte relevante na história do Brasil. E interessante também que, quando houve a descoberta, os nossos amigos portugueses, eles olhando para o céu como meio de navegação, quando estavam navegando, buscando novas terras, eles viram o cruzeiro do sul, que não era visto do Anicério Norte. Então, quando eles chegaram aqui, ficou terra de Vera Cruz, terra de cruz verdadeira, terra de Santa Cruz. E eles traziam nas caravelas a Cruz de Malta. Então, tem uma série de circunstâncias interessantes. E quando o nosso país, na independência do Brasil, a primeira bandeira do império, eu vou mostrar para vocês que a Cruz de Malta está embaixo da esfera armilar. O que é uma esfera armilar, para quem não conhece? Para quem não conhece, é um instrumento de astronomia, onde é representada a terra e o astrônomo vê a terra de um ponto de fora. Ok? Interessante também, né? Então, vocês percebem que na bandeira do império, a cruz armilar, que é esse instrumento astronômico, está representada na nossa bandeira. E as estrelas colocadas em volta, de forma circular. Quando foi feita, quando foi proclamada a república, o que foi feito? Retirou-se a esfera armilar, agora é uma interpretação minha. Retirou-se a esfera armilar e colocou-se o próprio globo, o próprio planeta Terra. E aí, como elas estavam sendo vistas, porque foi desenhado por um astrônomo, o nome dele é Professor Manuel Pereira Reis, que fez o desenho, ele viu de um ponto de fora da Terra. Então, as estrelas estão invertidas, né? Como vistas de um ponto de fora da Terra. Mas tem mais uma coisa muito interessante. Não fosse o Cruzeiro do Sul, dificilmente nós teríamos isso, perceber isso de uma forma tão evidente. Quando você está na Terra, claro, estamos na Terra, olhando para o céu, nós vemos o Cruzeiro do Sul com a estrela intrometida à direita. Na nossa bandeira, inclusive eu vou deixar para vocês um link para baixar esse livro gratuitamente, que vai ter um capítulo só sobre isso que eu estou falando. Então, fica mais fácil para vocês acompanharem todo o desenvolvimento através do livro. Eu escrevi esse livro em 2004 e ele foi publicado em 2006. Então, eu estava falando aqui, isso aqui vocês encontram no livro. Tem a bandeira do Brasil com as estrelas e cada estado corresponde a uma estrela. Muitos sabem disso, claro. Mas o interessante é que essa estrela invertida no Cruzeiro do Sul é o estado do Espírito Santo. E é graças a esse estado do Espírito Santo que nós percebemos que na bandeira ela está à esquerda. enquanto que quando vemos da terra ela está à direita. Olha, dá muita... muitos pensamentos nós podemos ter a partir dessas ideias. Mas o Brasil, ele é um país multirracial. portanto, o fato de termos um símbolo tão completo nos faz ver que é preciso ver a vida, principalmente diante de todas essas informações que os últimos tempos nos trouxeram na parte da física, que é preciso ver as coisas de um novo ponto de vista do céu. E então, ao perceber que nós temos esse material para ensinar nas escolas, para fazer a gente pensar principalmente no céu, olhar mais para o céu, e procurar nos integrar melhor com a natureza. Porque a bandeira, ela tem o verde das matas e olha como nós precisamos cuidar dessa parte. Que ela está bem precisando de muitos cuidados, né? Nós vamos precisar nos unir em torno da natureza, do cuidado com a natureza que nos mantém, com abrindo esses nossos olhos para toda a possibilidade da vida. E tem mais uma coisa muito interessante, que é mais uma coincidência, que o Homo Sapiens faz mais ou menos 300 mil anos que ele está representado, né? Ele já está deixando para ser o Homo Planetares, que vê as coisas de um novo ponto de vista do céu. Então, nós temos uma missão muito interessante, muito bonita, mas é preciso se unir em torno desses novos pontos de vista. não ficar olhando só as coisas da Terra. A gente fala que na Terra é só a terceira dimensão, as pessoas não conseguem abrir os olhos para a grandeza da vida. Enquanto que, quando olhamos a Terra de um ponto de vista fora da Terra, da Lua, de um planeta, nós percebemos que a Terra é um planeta, é uma casa, a casa de todos os habitantes da Terra, e que ela gira no espaço e que estamos todos juntos nesse barco. É uma nave espacial, na verdade, porque ela viaja no espaço. E isso é muito lindo, é muito motivador, nos dá novas formas de enxergar a vida e lutar pelas melhores condições de vida num planeta tão lindo e que precisa tanto do cuidado de cada um. Eu quero deixar bastante claro que há muitas interpretações, deve haver várias interpretações, mas a gente unindo a questão dessa vocação da astronomia que está impressa na nossa bandeira. então vocês notam assim, existe toda essa beleza e toda essa busca de realidade com a natureza. Tem mais uma coisa interessante, que é a frase ordem e progresso. Também tirando toda a parte filosófica, porque a gente sabe que veio do positivismo, mas não é isso que importa agora, importa o fato de estar escrita essa frase, só que a frase original era amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. E foi tirado justamente o amor. Talvez seja uma boa ideia pensar em recolocar o amor nesse país que merece tanto a nossa afeição. Então, esse tema, ele precisa ser mais cultivado. nós podemos fazer, eu adoraria que vocês enviassem mais perguntas, os que tiverem interesse, baixem o livro, que vai estar com o link gratuitamente. Talvez todos os capítulos, porque eu falo também da renovação da educação, mas esse da bandeira, que acho que é o capítulo quarto, é bem interessante, porque faz com que você comece a pensar de uma nova forma e esse pertencimento ao nosso, à nossa comunidade, ao nosso planeta, é uma sensação muito grande de bem-estar. A gente se sente mesmo mais vivo, procurando trazer para esse planeta, para nosso país, para cada um de nós, as melhores energias para poder usar, usufruir e também colaborar com a vida que nos dá tanto. Eu termino essa live desejando a vocês uma noite muito gostosa, com novas ideias, busquem no céu o Cruzeiro do Sul, quem tiver a possibilidade de estar com o céu nítido, né? E mais uma curiosidade que eu esqueci de falar, é que na bandeira, o Cruzeiro do Sul, ele está nessa posição em pé, porque essa bandeira é um retrato do momento que foi a proclamação da República às 8h37 no Rio de Janeiro. Então, ele estava nessa posição, mas à noite, quando a gente olha no céu, normalmente ele vai estar na lateral, né? E dependendo da hora do dia, da noite. Então, você sempre vai buscar o Cruzeiro do Sul, ele vai estar na lateral e ele vai andando um pouco conforme as horas vão avançando e você sempre que localizar, ele vai ter as duas guardas da cruz, que aqui são a Alfa, né? As Alfa Centauri. Então, nós localizamos o Cruzeiro do Sul, principalmente, temos a certeza que é ele por causa dessas duas estrelas chamadas as guardas da cruz. e para quem tiver curiosidade, existe um Cruzeiro falso, ele não tem a estrela invertida e ele não tem as guardas da cruz. Boa noite, que Deus nos abençoe a todos.